E aí, gente, tudo bem? Espero que sim. Vamos dar continuidade à atividade passada, onde falamos sobre o desenho naturalista. Utilizando de traços, conseguiremos produzir desenhos ótimos a partir da observação também. O desenho naturalista é um desenho mais tranquilo, um desenho que não requer muito traço preciso. Os traços mais espontâneos conseguem também atingir essa qualidade de desenho. Hoje iremos falar também, dando continuidade, como desenhar qualquer coisa usando geometria plana. E também os sólidos geométricos, onde já discutimos em sala de aula sobre, vocês sabem disso. Então, vamos dar continuidade ao vídeo, para não ficar muito longo. Analisando as propostas, ao lado da tela estarei colocando a imagem base, para vocês estarem observando, além da imagem base, o professor produzindo junto. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Tchau! 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 Só a lua e o mar, passagem pra viajar, pra gente se perder e se encontrar. Vida boa, fris e paz Nossas brincadeiras ao entardecer Rir a dor é bom demais O meu melhor lugar sempre é você Você é a razão Melodias pra gente dançar A bênção das estrelas, a luz iluminar Vida boa, fris e paz Trocando horários ao anoitecer Você é a razão Sua cara metade Meu amor, por favor Vem viver comigo O seu colo é o meu Tchau, tchau Tchau, tchau